Música De uma casa onde fica um altar para as ruas do bairro Concórdia na região nordeste da capital Uma mistura de cores e vozes É dia de celebração da Guarda de Moçambique, 13 de maio, de Nossa Senhora do Rosário Música O cortejo é para receber a imagem de Nossa Senhora No percurso, eles agradecem pelas graças alcançadas e pedem bênçãos para continuar essa tradição Que é realizada há 67 anos Tudo começou com Maria Casimira das Dores, a primeira mulher a fundar uma guarda A minha avó Maria Casimira fez uma promessa e foi alcançada E ela prometeu a Nossa Senhora, se ela conseguisse a graça Que ela ia fazer sete anos, uma comida em homenagem aos negros cativos E a Nossa Senhora do Rosário, que era comemorando a libertação dos escravos E pedindo a Nossa Senhora que os descendentes tivessem melhor sorte que os nossos antepassados Depois do rito inicial, Nossa Senhora é acolhida na capela ao som dos tambores Música Nessa acolhida de Nossa Senhora do Rosário, muitas orações e também pedidos de paz e saúde Música, tambores que mexem com o coração de qualquer um Para mim significa tudo Para mim paz, saúde e tranquilidade para nós todos Para você, para mim e para mais nossos companheiros do reinado O Congado chegou ao Brasil com os escravos É formado por uma corte, como por exemplo, uma rainha e um rei mor Cada grupo leva uma bandeira guia, símbolo que representa a fé em Nossa Senhora do Rosário Existe na Nossa Senhora do Rosário um texto de 15 mistérios Todos nós somos uma conta Só basta a fé Ela significa muita coisa, muita coisa mesmo Porque cada um desses que você vê que entra aqui Porque alguma, pediu ela alguma coisa, alguma graça eles receberam Para mim ela é muito valiosa Música